Bem lentinho, ó, tan, dan, k, o k, significa nota muda, tan, dan, k, se você reparar, é a mesma coisa aqui no 2, mesma coisa no 3, mesma coisa no 4, e o acorde é sempre o Ré menor, começando, tan, dan, k, tan, dan, k, tan, dan, k, ainda no Ré menor, tan, dan, k, tan, dan, k, tan, dan, k, vamos para essa segunda parte, ó, tan, dan, k, tan, dan, k, tan, dan, k, ok, aí vai para o mi com sétima, tan, dan, k, mi com sétima, e mi bemol com sétima, a mesma célula, tan, dan, k, vamos fazer no cavaquinho agora, Ré menor, tá, vamos lá, tan, dan, k, 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 tan, k, tan, dan, k, tan, k, tan, k, tan, dan, k, tan, 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 k No ritmo original. Não sei se tu falas verdade ou se é falsidade.